Olá pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso do Editor Nano. E hoje a gente vai aprender como procurar uma string e substituir, né? Procurar um texto e substituir um texto, né? Ou textos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui o novo terminal aqui pra ficar melhor pra vocês, né? Pra ir acompanhando melhor essas teclas, tá? Vou deixar aqui. Eu achei legal como a última aula. Deixar assim no topo, tá? Então, ok. Cortando minha cabeça ali, né? Que coisa legal. Então, olha só, gente. Vamos supor aqui que eu queira procurar uma determinada string aqui. Vamos fazer num arquivo melhor, né? Vamos botar aqui no passwd lá. Barra etc, passwd, tá? Supor que eu queira achar aqui a string, né? Ou o textinho slack jeff. Como que eu faço? Qual o conjunto de caracteres que eu uso? O conjunto de teclas aqui, na verdade, que eu uso no nano. Então, ctrl, tá? Ctrl mais w, tá? Procurar. Faz a procura aí, tá? Vamos deixar aqui. E vamos botar aqui. Então, ctrl w, né? Olha lá. Ele abriu um menuzinho de campo lá. Share, procura, tá? Procurar pelo quê? Vou botar slack jeff aqui. Lembrando que é key sensitive, tá? Se eu botar slack jeff maiúsculo, um caractere maiúsculo aqui, já não vai conseguir achar. Depois a gente faz esse teste. Aqui é só dar um enter. Tem aqui até um outro conjunto de teclas que eu vou mostrar pra vocês, que é o key sensitive, tá? Vamos botar assim primeiro. Enter. Olha lá. Ele já foi pra linha onde achou o slack jeff. Se eu botar de volta ctrl w, ele abre o mesmo campo de procura. Então, tá shirt, slack jeff, que foi a minha última pesquisa. Então, eu não preciso botar slack jeff aqui de volta, tá? É só continuar aqui e dar um enter. Enter e ele vai alterando. Opa, ele já achou aqui slack jeff também. Vamos dar mais um ctrl w, tá? Slack jeff selecionado. Enter. Achou no primeiro e no último campo. Ctrl w, ctrl w. Ctrl w, enter. Ctrl w, enter. Ctrl w, enter. Ctrl w, enter. Tá? Vamos de volta. Ctrl w, shirt, slack jeff. Quero procurar por root. Tá? Enter. Ó, já achou root. Ctrl w. Modificou ali também. Então, shirt procura por root, tá? A minha última pesquisa foi root. Então, enter. Ele já achou mais um root. Vamos ver se a gente acha mais, ó. Root aqui também, nessa linha. Vamos de volta. Ctrl w. Então, retornou pra... Então, só tem três campos aqui, tá? Vamos botar aqui root assim, ó, pra ver se vai achar. Ó, achou, tá? Então, ele achou. Mas é porque o case sensitive, ele não tá ligado. Isso é ruim, né? Quando a gente bota, por exemplo, um... A gente precisa do root minúsculo. Ele vai pegar o root ali. Não é case sensitive. Ele pode pegar minúsculo ou maiúsculo. Então, qual é a dica aqui? A dica seria usar, tá? Ctrl w. E a gente pode usar o alt c, tá? Mais uma dica aqui, ó. Então, alt, ó. Alt, né? M. Mais c. Então, a gente vai usar Ctrl w. Ele vai abrir o menu de busca, tá? E a gente vai usar Ctrl c, alt c, que é o key, ó. Aqui, ó. Ligar o case sensitive, tá? Ligar case sensitive. Beleza? O case sensitive, ele vai diferenciar minúsculas e maiúsculas, tá? Beleza. Vamos apertar aqui, é alt, né? C. Opa, agora já trocou ali, ó. Shared case sensitive. Então, procurar. O texto é case sensitive, ou seja, ele vai diferenciar minúsculas e maiúsculas. E vamos botar root aqui, ó. Root assim, com R maiúsculo. Enter. Opa, ó. Root not found, né? Ou seja, o root não foi encontrado, tá? Vamos de volta. Vamos botar em outra linha aqui, ó. Vamos botar assim aqui embaixo. Ctrl w. Enter, tá? A minha busca ainda tá root com R maiúsculo. Posso dar um Enter aqui. Ó. Root not found, tá? Vamos botar slack de F assim. Enter. Ó, não achou, tá? Agora, se eu pegar e desligar, então, alt e C de volta. Olha lá, ó. Já alterou. Então, alt e C, liga. Alt e C, desliga. Então, alt e C, liga e desliga, tá? Se ele tiver case sensitive, quer dizer que é case sensitive. Não quero case sensitive. Então, vou botar assim, ó. Slack. Jeff. Enter. Ó, e ele achou aqui pra mim, tá? Shit rapid, tá? Quer dizer que ele achou, encontrou. Encontrou o dado de volta. E achei ali o slack Jeff, tá? Independente do caso. Tem mais uma parte aqui que é o regex, né? Expressões irregulares. Tem gente que conhece ou não. Parte mais pra parte de programação. Então, se eu digitar aqui, alt e R, ele liga o regex, aqui. É a opção de expressões irregulares, tá? Então, eu consigo botar, usar a expressão regular pra achar um determinado texto, né? Então, eu quero assim, eu quero encontrar, vamos supor, tá? Eu vou apertar aqui, alt e R. Isso aqui eu nem vou botar aqui, tá? Porque isso aqui parte mais pra avançada e tal. Tem gente que não conhece nem expressão regular, os metacaracteres. Mas eu quero só mostrar aí. Se eu apertar alt e R aqui, olha lá, regex, tá? Ele já tá encontrando. Então, regex, vou apertar alt e C também. Ó, então tá procurando, porque é que esse assistivo tá ligado. Então, ou seja, minúsculas e maiúsculas são diferenciados. Tô procurando com regex junto e vou procurar o campo Q. Vou botar aqui, ó. Que tem que começar com S ou S, né? Então, pode ser S maiúsculo ou S minúsculo. Slack, qualquer coisa F, tá? Eu vou deixar assim. Vamos dar um Enter. Olha lá. Opa. Vou botar de volta aqui que ele não encontrou. Vou botar de volta aqui, peraí. Pode ser maiúsculo e minúsculo. Slack Jeff. Opa. Slack Jeff. Vamos ver se assim acho. Opa. This is only an occurrence. Ou seja, essa é a única ocorrência, tá? Que ele encontrou. Que foi esse cara. Ou seja, o que eu defini na minha busca aqui? Aqui, galera. Isso aqui a gente sabe que não é um curso de expressão regular, né? Vai ter ainda mais pra frente, vai ter um cursinho de expressão regular. Mas basicamente eu fiz o que nessa expressão? Qualquer coisa que comece... Tem que começar, na verdade. Então, tem que começar aqui esse chapéuzinho. Significa que comece com o quê? Com S maiúsculo ou S minúsculo. Então, aqui bateu, né? E tem que ser Slack Jeff, né? Então, Slack Jeff fica ali. Então, ele achou esse campo aqui. Slack Jeff, né? Posso botar assim também. Qualquer coisa que comece... Vou botar assim. Com S. Qualquer coisa, tá? Ó, ele vai achar várias ali. Ele achou Slack Jeff. E mais nenhum, né? Ó. Não, não achou mais nenhum, não. Teria que começar com S, mas não funcionou. Deixa eu ver aqui de volta. S. Vou botar assim. Ah, agora sim. Tá? Ou qualquer coisa não funcionou. É porque tava errado, né? Teria que ser assim, ó. Eu errei, né? Então, pode começar aqui com S. E botar o repetidor, né? O ponto, qualquer caractere, isso aqui ele repete. Agora vai funcionar. Agora sim. Tinha esquecido. É que assim, a gente, como eu brinco muito com Shell Script, acaba que o Shell ele tem coringas, tá? Então, os metacaracteres não são a mesma coisa, né? Os metacaracteres, na expressão regular, ele procura por um padrão num texto. E os coringas do Shell, que é globe, a gente pode chamar, ou 8k, eles procuram por um padrão em nome de arquivos, tá? Eles são meio que iguais. Por exemplo, assim, ó. Qualquer coisa aqui no Shell seria isso aqui, esse coringa aqui, tá? Ele vai procurar qualquer coisa, tá vendo? Aqui já em metacaracteres seria ponto e asterístico, né? Seria um metacaracteres. Esse ponto aqui é qualquer caractere, pode ser qualquer um. E aqui ele vai repetir, né? Por zero ou mais ocorrências, tá? Só pra mostrar menos. Deixa eu voltar aqui. A gente já falou, vamos voltar. Ok. Vamos supor aqui, agora tem que sair fora. Aqui eu não vou mexer, né? Vamos pegar o legião de volta aqui. Aí. Pronto. Vamos supor que eu quero trocar ocorrências, tá? Eu quero trocar todas as ocorrências. Eu vou trocar uma ocorrência primeiro. Ele não tem Coca-Cola aqui. Vou botar aqui Coca. Deixa eu pegar e copiar aqui. Deixa eu botar assim. Deixa eu botar aqui. Vou setar aqui. Vamos colar vários Coca-Cola aqui, né? Vou botar assim, 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 assim. Vou botar assim, 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 tá? Beleza. Jefferson, como que eu faço pra substituir agora, né? Uma determinada string, por exemplo. É um texto. Se eu apertar aqui Ctrl e barra, tá? Então, Ctrl e barra, tá? Vamos botar até aqui. Eu até tinha excluído o resto, né? Ctrl mais barra invertida. Beleza? Procurar para trocar, tá? Ou trocar uma ocorrência, por exemplo. Trocar ocorrência pode ser também, tá? Ele vai fazer essa troca. Então, olha só. Ctrl mais barra invertida. Ó, ele abriu o campo ali pra mim, tá? Tem a mesma opção, então, key sensitive, rejects e tal. Ele tá aqui. Shared to replace. Ou seja, procurar para trocar, para fazer a troca, tá? Então, procurar para fazer a troca o quê? Eu quero trocar Coca-Cola. Então, vou ter que ser igual aqui. Aqui ele não tá com key sensitive ligado. Então, pode ser assim. Coca-Cola e vou dar um Enter. Replace with. Trocar por o quê? O que você quer trocar? Quer trocar o Coca-Cola por o quê? Quero trocar o Coca-Cola por Jeff, por exemplo, tá? Enter. Ó, ele já achou a ocorrência aqui. E tem várias, né? Mas só pra mostrar. Trocar essa ocorrência. Então, a gente tem... Aqui tá yes. A gente sabe que tá tudo aqui em inglês. Provavelmente você, se estiver em português, vai tá s, n, né? Sim ou não. Ou todos, como t aqui, tá? Aqui tá em inglês. Então, tá yes, no e all. Então, a primeira letra que vai, y, n ou a, tá? Ou ctrl c pra sair, que a gente sabe que é pra cancelar. Então, trocar essa ocorrência. Então, ele já tá setado aqui. Coca-Cola, né? Que eu botei. Se eu botar y aqui, somente y, ó. O y, né? Ó, ele trocou. Substituiu aqui, ó. E se tiver mais ocorrências, que batem, ele vai pra próxima, tá? Próxima, sim. Próxima, sim. Ó, e eu vou trocando, tá vendo? Ó, ele vai trocando. Só tô apertando y, ele tá trocando pra mim, ó. E, é, trocado aqui 13 ocorrências, tá? Foi substituído, trocado 13 ocorrências. Legal, né? Vamos botar de volta aqui. Ctrl, barra. Agora, beleza. Eu quero substituir gf, enter, por trocar por o quê? Substituir por o quê? Eu quero trocar por coca, traço cola, tá? Enter. Pô, já sem ficar apertando y, ó. Não, não, eu quero substituir todas as ocorrências. Como que eu faço? É simples. Aqui, ó. Ao, né? Então, todos. Então, substituir todas as ocorrências contra. Se eu apertar A aqui, olha lá, ó. Substituiu. Então, ó. Coca-Cola, tá tudo Coca-Cola de volta, tá vendo? Tudo, 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 tá? Ele substituiu 13 ocorrências. Ah, eu quero trocar de volta. Ctrl, barra. Eu quero trocar agora somos, né? Mas vamos ligar o case sensitive. Então, alt é c, né? E ele já tá ali. Shirt, case sensitive, né? Então, procurar com o case sensitive ligado, ou seja, maiúsculas e minúsculas são diferentes. E trocar ou substituir, né? Gf por... Aliás, vamos botar aqui outro. Vamos botar somos. Tem que ser o somos com letra, o S maiúsculo, tá? Porque eu já liguei o case sensitive. Enter. E quero trocar por o quê? Quero trocar por slackdf.com.br, meu site, tá? Vou botar aqui o S em minúsculo. Enter. Ó, ele já achou a primeira instância. A primeira ocorrência aqui. Eu quero substituir tudo, né? Então, A aqui. A. E ele substituiu. Tudo que tá slackdf agora aqui, .com.br, foi trocado. Legal, né? O meu nome é bem, bem incrível mesmo. E busque aí, depois você terminar esse cursinho. Procure aí... Por enquanto não vai ter o cursinho de expressão regular aqui, mas eu pretendo fazer, tá? E é bem interessante expressão regular, pra você que manipula textos direto, você que é um, sei lá, um jornalista, talvez, um escritor, um programador. Então, é necessário conhecer um pouco de expressão regular, tá? E por quê? Por causa disso aí, né? Você não perde tempo. Então, porra, eu tenho que trocar slackdf.com.br. O arquivo tem 700 mil linhas. Porra, é um arquivo gigante. Então, só ctrl barra aqui no nano, slackdf.com.br. Se você saber já a expressão regular, você já pode botar aqui, né? Ó, pode ligar o case assistive. Então, alt r, que ele tá até especificando aqui, né? O emr, a gente sabe que é o alt, o emr. Emr, já tá pegando ali o rejex. Mas, posso botar aqui ponto, vou escapar o ponto, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, pode ser assim, qualquer coisa, slackdf, ponto ali, escapado, ou seja, um ponto, simplesmente um carácter, ponto. E qualquer coisa, tá? Ele vai substituir slackdf, qualquer ponto, qualquer coisa. Por o quê? Quero substituir por novavida.org. Sei lá, enter, já achou ali, ó, só que agora, ó, tá vendo que a expressão regular, a expressão ali foi errada, né? Eu não tinha me ligado nesse. Então, pegou tudo aqui, slackdf.com.br, até os filhos da revolução. Ele vai trocar tudo, essa linha aqui, tá? Mas não tem problema, só pra mostrar mesmo. Ali teria que barrar, né? Qualquer coisa, ponto, br, tá? Vou botar aqui, ao de todas as instâncias. Beleza? Bem legal, né? Vou fazer de volta aqui. Ctrl, barra invertida. Vou ligar aqui o case Steve. Vou ligar o rejex, né? Expressão regular. Quero substituir slackdf.com. Eu posso botar assim. Ponto, coisa, br, tá? Quero trocar essa linha aqui, slackdf.com.br. Não tem, né? Eu não tenho. Deixa eu botar aqui. Vou substituir de volta. A gente tá brincando aqui. Vou trocar somos aqui. Aqui esse estilo tá ligado. Somos por slackdf.com.br. Ao de todas as ocorrentes. Trocou. Ctrl, barra de volta. Rejex já tá ativo. Agora eu vou trocar, né? Vou botar aqui. Slack pode ser assim. Escapar o ponto. Qualquer coisa, br. Quero substituir por nova vida. Agora sim, ponto, arg. Tá? Opa. Slack. Eu esqueci de um F, né, mano? Ota. Slackdf. Aí, rapaz. Agora sim. Novavida.org. Sei lá. Não conheço esse site. Vou botar outra coisa. Vou botar lifestyle. .org. Vou botar 3G. Não conheço. Agora sim, tá? Vou botar A de todas as ocorrentes. Foi trocado. Beleza? É bem legal, né? A expressão regular é uma... É... É bem bacana de se brincar. Tá? Então passe aí. Dá uma pesquisada já. Pra você entender um pouquinho, né? E mais pra frente a gente vai ter um cursinho sobre. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. E a gente vai retornar com mais. Tem várias aulas ainda pra comentar aqui. Qualquer dúvida já sabe onde me achar, né? Tô por aqui sempre pra dar o suporte pra você. Até a próxima aula. Fui!